Só que daí, eu tava querendo pegar inglês, aprender inglês, fui aprender inglês fora, e nessa eu comecei, eu já fui atleta, né? Eu fui piloto de kart, fui vice-campeão polícia de natação, sempre fui, fiz corrida de aventura, sempre tive o pé no esporte a minha vida inteira, eu fui atleta. E aí, lá, eu usava muita bicicleta pra me locomover de um lugar pro outro, e gravava com aquelas câmeras mini-DVs, né? E aí, eu ficava, às vezes, eu tava pedalando, deixa eu pegar a câmera aqui, gravava ali, tá, aí ele gravava aqui, daí eu falei, deixa eu falar, ó, hoje a gente vai falar, aí eu comecei a fazer um formato, e tem uma amiga minha até que fazia isso no Brasil, a Renata Falzoni, que fazia umas matérias pra ESPN e tal, só que eu vim pro Brasil, já vim com a cabeça assim, mano, já sei o que eu vou fazer, vou criar o Bike Reporter, criei o Bike Reporter, que foi um projeto do zero, eu falei assim, mano, já sei o que eu vou fazer, vou fazer, e aí, eu fiz um piloto, né, fiz um piloto, e cheguei na Band, cheguei na Band, na época era o... Rogério Galo? Rogério Galo. Rogério Galo. Certou, amor. Rogério Galo. Era o Rogério Galo, fera. A época da Adri é o Rogério Galo. É isso aí. Ah, a Adri foi casada com ele, inclusive, né? Acho que namorou. Namorou, namorou, é. E aí o Rogério, cabeça pra frente, falou, cara, muito legal esse formato, já me deu um programa na Rede 21, que era o canal jovem da Band naquela época. Mas também era um canal, era um canal também de notícias, não era? A Rede 21 era mais... É, acho que tinha notícia. Tinha notícia. É, mas era um canal, a ideia era ser um canal jovem. Tá. Aí o Galo falou assim, Ju, tem tudo a ver, tem tudo a ver, faz um programa assim, meio de viagem, curiosidade, turismo, de Bike Reporter. Aí foi uma coprodução, eu tinha a minha produtora, a gente produzia tudo, consegui patrocínio, vários patrocínios de cara, nisso comecei a fazer coisa pra Band, nisso o Newton Travesso, que era diretor, Newton Travesso, dirigia a Galisteu no SBT junto com a Ariel, falou, cara, a gente quer você fazendo aqui um quadro diário do Bike Reporter. Eu falei, agora, uf, voei. Pra ir pra onde? SBT. Fui pra SBT, fora que eu tava louco pra conhecer o SBT, né? Você tava louco pra conhecer o Silvio? O Silvio também. Cara, cheguei no SBT, aquela cidade, né, aquela estrutura, falei, caralho, mano, que coisa maluca isso, tudo, animal, animal, né, Anguera? Aí entrei, Adri, de cara, já virou minha parça, minha parceira, de um quadro diário, e lá eu fui atrás de curiosidades, então, aquela experiência da Márcia, de buscar uma pauta a qualquer custo, eu levei pra lá, em outro formato, mas levei. Então, eu saía de Bike Real, na rua, achava, uma vez, achei um, tava assim, Osasco, vi lá, Homem-Grilo, num bar, que porra de Homem-Grilo é esse? Entrei no bar, daí, tipo assim, era o filho do dono, que era cartunista, ele criou uma história, o Homem-Grilo, era um cara que se passava na, Osasco, ele chamava de, como que tem o apelido, Osasco? Osasco? Ele fazia um apelido, como se fosse de história em quadrinhos, é... Osasco, como é que é, City? É, mais ou menos, Osasco City, mas tem um outro nome, enfim, e aí, era o cara, ele começou a fazer, ele fez um negócio meu, aí levou ele no programa, então, esse tipo de pauta eu comecei a levar, o cara que era um grafiteiro também, que ele limpava, dentro dos túneis de São Paulo, que foram muito sujos, em sinal de protesto, ele fazia umas caveiras, assim, limpando, assim, caveira não ficava lindo. Entendi, só com a fuligem ele aproveita, isso. Então, eu gravava, eu comecei a gravar essas pautas, eu ia lá de bike, gravava, obviamente, eu, às vezes, levava bike, às vezes, eu fazia só a matéria, tudo vídeo e reportagem. E foi, eu fiquei cinco anos lá, cara, foi muito legal. E lá dentro, eu, pô, permeei, fiz, tenho o troféu do Qual é a Música, fui no Qual é a Música. Qual é a Música? Com quem se disputou? Com o, meu time era eu, Bruno Chateaubriand e o Luiz Airão, que salvou a vida da gente, que não sabia uma porra de uma música. E na... E aí